Fala torcedor corintiano, estou aqui depois de 12 anos e 5 meses para me despedir de vocês, falar que o meu ciclo nesse momento está se encerrando, venho aqui agradecer a vocês por tudo que eu vivi aqui, pelos momentos que eu vivi aqui com essa camisa, nessa instituição que eu respeito muito e agradecer por tudo, por todos os momentos, vocês estiveram junto comigo, me apoiaram, me ajudaram, me criticaram, que faz parte do trabalho também, mas eu saio aqui com o sentimento só de agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, muito feliz com tudo que eu vivi aqui, por momentos maravilhosos, gostaria de agradecer a todos os presidentes, todos os treinadores, todos os jogadores que eu vivi aqui, especialmente a todos os funcionários que eu trabalhei aqui, foi muito gratificante ter trabalhado com tantas pessoas maravilhosas, foram anos maravilhosos de convívio com pessoas que fizeram de tudo para me ajudar e eu de contrapartida também, de ajudar e sou muito grato, não tenho muito o que falar, só tenho que agradecer por todo esse momento, por tudo que eu vivi, nem os meus melhores sonhos, eu imaginei que eu ia viver o que eu consegui viver aqui, então meu muito obrigado, muito obrigado mesmo por tudo que eu vivi aqui, sou eternamente grato, por todo o carinho, por todo o respeito e por tudo que a gente viveu aqui, um grande abraço.